O humano Ora muito bem Pessoas verdadeiras Vai o meu abraço Para o Carlos Carreiras Que é o presidente Da Câmara Municipal de Caxaz Esta linda vila de Portugal E agora O que é que eu lhe dizer Isso está bacana Isso está bacana Isso está bacana Dar-nos parabéns ao Pedro Moraes Soares por mais um ano, manter esta bonita tradição, trazer os nossos jovens há mais tempo, é um momento de alegria, de partilha, de combater a solidão, não vale a pena ficar em casa, de facto é sempre com uma grande alegria que aqui vem, todos os anos, confraternizar um pouco com os nossos sérios, com os tais jovens há mais tempo, mantém uma grande alegria, uma grande alegria de viver, de estarem presentes e por isso a União de Freguesias de Cascais Peril e o seu Presidente, o Pedro Moraes Soares, estão mais um ano, mais uma vez, de parabéns. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.